Esse, gente, é o pirulito tradicional, tá? Dani, como que eu posso vender esse pirulito tradicional? Você pode colocar ele no saquinho se você quiser, tá? O saquinho que você vai utilizar é esse daqui que é 10x15, o tamanho ideal para o saquinho de pirulito. Você coloca ele aqui assim e aí você faz um lacinho. Se você quiser deixar no saquinho, você pode deixar. Se você quiser deixar ele fora do saquinho, você pode deixar também. Eu tô com uma fita grossa, tá? Eu vou dar um nozinho aqui bem bonitinho, ó. Faz isso sempre mais pra baixo aqui do pirulito, tá? Dou um nozinho aqui, aí eu vou fazer igual marracadarço, ó. E vou dar um laço aqui no meu pirulito. Gente, se vocês não tiver capricho, esquece. Pode parar, tá? Pra trabalhar com suspiro tem que ter capricho. Ó, pra dar um laço bem bonito. Olha isso. Olha que capricho. Imagina você tirando uma foto e colocando isso daqui no seu Instagram. Você acha que vende ou não? Com certeza vende. Com certeza, tá? Se você quiser colocar no saquinho, é só você colocar no saquinho e colocar o lacinho por fora, tá? Esse modelo aqui é um dos modelos que mais vendem. Dani, por quanto que você vende um pirulito desse? Eu, a última vez que eu fiz pré-encomenda, quando eu tava fazendo ainda, esse daqui tava saindo a seis reais cada um, tá? Seis reais cada um. Tchau. Tchau.